Música Cardoso Esportes, que cuida da parte dos esportes aqui em Campo Grande, que é o nome é Traj, né? Essa corrida de hoje, Cardoso, você pode falar um pouco? Sim, posso. Essa corrida é a segunda corrida, ninguém segura essa mulher. Ano passado a gente esteve apoiando aí a corrida e esse ano ela veio com uma proposta diferente, de ter um percurso surpresa para os atletas, uma prova que homenageia as mulheres, né? A gente teve um sucesso muito grande esse ano aí, praticamente 360 inscritos, a gente estava com uma meta de 300. Conseguimos alcançar e aumentar aí o nosso objetivo. E o intuito é isso, é trazer a mulher a atividade física, homenagear a mulher e também promover a qualidade física entre elas, né? E dentro do mês da mulher, mais uma homenagem, né? Sim, mais uma homenagem dentro do mês da mulher. E como que anda o calendário por esse ano das provas? Qual o fonograma que você... Então, a gente está com um calendário bem extenso, cara. A gente tem várias corridas durante o ano. Uma é a Rota das Estações, né? Que a gente organiza, a gente faz junto com a 4 Esportes, TV MS Record. A gente tem um calendário, a gente tem um site que é para inscrição, que chama camaisclube.com.br. Nesse site o atleta ele baixa um aplicativo onde ele recebe resultado e também todas as informações das provas que estão acontecendo durante o ano. Então, a gente está praticamente aí com 3, 4 eventos durante o ano. O atleta ele pode, através desse site, procurar ali os eventos, se informar, se programar e saber a data certa para que ele se inscreva e participe aí de todos os eventos do nosso estado. E o próximo evento do Jopo Grande? Cara, a gente vai ter um evento agora, dia 24, que é a organização da 4 Esportes, o Renato Branco. Esse evento é o Cross Rochedinho. É um evento cross para os atletas que gostam de off-road, né? A gente vai estar ali em Rochedinho fazendo esse evento dia 24. As inscrições estão também pela Camais Clube, pelo aplicativo ou pelo site e também ali na Galeria dos Esportes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho